Para discutir o que é beleza nos dias de hoje, nós vamos chamar aqui a arquiteta e urbanista Stephanie Ribeiro, a criadora de conteúdo Juliana Romano e a Mafuane Odara, que é mestre em psicologia e coordenadora do Instituto Avon. E ainda a jornalista especializada no comportamento de jovens mulheres, a Brenda Fucuta, que é autora do blog Nós. Quem vai mediar esse papo é a Marina Bessa, que é editora de Universa. E a conversa começa logo depois de assistirmos um conteúdo que a gente vai ver em primeira mão hoje. O vídeo a seguir é o primeiro de uma série que será exibida no próximo mês em Universa. E é também um manifesto. Por que o meu corpo te incomoda? A ideia parte da observação dos julgamentos e situações de preconceito, por que as mulheres passam todo santo dia. São comportamentos que já foram naturalizados e que hoje nós questionamos. Ainda bem, não é? E a série foi produzida pela dupla Luísa Souto e Luciana Bunhi. Vamos ver? Bonita. Pra uma negra você é bonita. Pra uma negra... Pra uma negra você é bem bonita. Mas esse cabelo... Se alisasse o cabelo ficaria mais bonito. Duvido que lave o cabelo, brilho. Não tem necessidade nenhuma de botar esse cabelo horrendo Black Power. Desleixo. Tá se achando. Tá se achando. O racismo é uma coisa rara no Brasil. Não existe racismo. O racismo é... Só fala de racismo pra chamar atenção. Não é necessário. Tem emprego por causa de cotas. Volta pra acensá-la. Volta pra acensá-la. Por que o meu corpo te incomoda? Bom, a Marina toca agora. E agora a nossa próxima conversa. Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas, por estarem aqui com a gente hoje. Bom, esse vídeo forte, bonito, fala sobre racismo. Hoje a gente vai falar sobre autoestima aqui nesse painel. E parece que são coisas diferentes, mas a verdade é que são temas bem relacionados. E a Stephanie tem muito pra dizer sobre isso, porque ela fez justamente um post recente que teve uma repercussão grande falando sobre como a adolescência dela foi tão abalada pela falta de autoestima por ela ser uma adolescente negra. E eu queria, Stephanie, saber de você, como você recuperou essa autoestima, quando você fez as pazes com a sua cor, como foi esse processo? Eu... Tá ligada? Oi. Oi, gente. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu acho que infância, adolescência, são sempre os momentos mais complicados na vida de mulheres negras, de pessoas negras de uma forma geral. Porque o contato nesses espaços com outras pessoas, muitas vezes outras pessoas da mesma idade que você, que são educadas para entender que você é errado, que você é feio, que você, de alguma forma, tem algum problema e te tratam dessa forma. Porque, quando eu revisito mentalmente a forma como eu era tratada quando eu era mais jovem, era evidente que para todo mundo ali que tinha a mesma idade que eu, eu era um problema, tinha alguma coisa errada, sabe? Então, esses comentários eram constantes, desde tipo, ah, se você deixar o seu cabelo mais comprido, ele vai fazer peso e aí ele vai ter menos volume. Então, assim, são comentários que eu escutava no cotidiano, que eles parecem banais, mas eles vão a todo momento tentando te indicar qual lugar você tem que estar e qual estética você tem que estar, e são formas de controle, né? Então, quando você está ali nesse processo de formação de identidade e aí a todo momento você é agredido de uma forma que você não entende que é agressão, então, muitas vezes você sequer reage porque você acha que é um comentário, é uma opinião, é, ah, ela pensa assim, ou, ah, essa pessoa é diferente de mim, tudo bem. Tem toda uma mídia também que vai reforçando esse seu lugar de não existência, eu acho que tende a ser muito massacrante e muito violento. Eu acho que a autoestima é um processo que você vai retomando aos poucos, eu não acho que existe uma fórmula mágica, eu acho que, claro, a partir do momento que eu tive contato com outras mulheres negras e a história de outras mulheres negras, com as suas diferenças, porque também a gente não é tudo igual, a gente tem diferenças estéticas, a gente tem diferenças de focos, a gente tem diferenças de formas de lidar, inclusive, com essa mesma violência, isso foi muito fortalecedor para mim, mas eu acho que, ainda hoje, esses espaços, eles são espaços de violência, né? E aí não tem como a gente falar assim, ah, tira as crianças negras da escola, mas a gente precisa criar um ambiente que a gente possa crescer e não ter todos os machucados que a gente foi tendo nesse período, porque a palestra que a gente estava falando sobre relacionamento abusivo, e quando você vem de um histórico que você é constantemente tratada como feia, como horrível, como nojenta, você está errada, você escuta das pessoas, você vê o tratamento totalmente diferente dos seus coleguinhas por uma pessoa branca do que em relação a você, é muito mais fácil também você adentrar relacionamentos abusivos. Então, retomar a nossa autoestima também é um processo de você se proteger, porque, no fundo, eu acho que a gente é muito vulnerável dentro da estrutura que a gente está colocada. A gente estava conversando, a Mafone falava justamente sobre isso, sobre como a falta de autoestima é sempre um dos pilares associados à violência contra a mulher, não é, Mafone? Exatamente. A doutora Valéria, inclusive, a gente vem discutindo muito sobre isso. Quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, tem quatro pilares que o homem que é dominador ataca. O primeiro pilar é o pilar da autoestima. Você é burra, você é feia, ninguém vai te querer, eu te quero e eu sou a única pessoa que você vai ter nessa vida. Esse é o primeiro pilar que ele ataca. O segundo pilar é o que a gente chama de família estendida, que são os amigos. Então, ele começa a podar todos os relacionamentos que essa mulher tem. O terceiro pilar é a autonomia econômica. O que faz muitas mulheres ficarem em relacionamentos abusivos é exatamente essa dependência econômica. E o quarto pilar são os filhos. É a ameaça de fazer alguma coisa com os filhos, de, se você se separar, eu vou tirar os filhos de você. Então, esses são os quatro pilares. Então, se a gente olha, e é importante isso que a Stephanie traz, porque é o seguinte, as meninas, a partir dos seis anos, já acham que os meninos são mais inteligentes que elas. Então, a gente está falando de um processo onde é muito cedo esse lugar que as meninas ocupam de não conseguir encontrar o seu espaço. Eu tenho uma menina, e ela me acompanha muito nos meus eventos, e eu tenho um menino de cinco. E eu costumo dizer que, para as meninas, a gente precisa ensiná-las a serem líderes, porque, infelizmente, a gente não aprendeu isso. Os meninos, desde muito cedo, são estimulados a desenvolver a sua liderança. E desenvolver a liderança é saber responder a pergunta. Esses dias eu fui gravar um podcast e eu, gente, eu fiquei com a mesma dúvida que ela. E aí a entrevistadora me perguntou, ela estava em uma conversa com os amigos, e aí perguntaram para ela qual era o assunto que, se ela tivesse que falar por 30 minutos, naquele momento, ela falaria. E ela passou dias pensando, ela falou assim, gente, eu morei na Finlândia, eu acho que eu consigo falar 30 minutos sobre isso. Ah, eu trabalho com mulheres, acho que 30 minutos. Aí ela estava nessa conversa, e aí ela contou essa história, e aí o amigo dela falou assim, qualquer um. Eu falei, como assim, qualquer um? É, qualquer um, eu consigo enrolar qualquer um 30 minutos, em qualquer tema. E é muito louco que é isso mesmo. Então, o que faz com que a gente tenha que ser 110%, como se isso fosse possível, para conseguir fazer? Então, tem um processo que tem a ver com como a gente se coloca vulnerável em algumas situações, exatamente porque a gente não treina essa habilidade. Liderança é um treino, e não é um tipo de liderança, são vários tipos. Como é que a gente consegue desenvolver aquilo que a gente é muito bom? Se eu perguntar nessa plateia, vou fazer essa pergunta. Quem aqui, é o seguinte, a gente é bom em várias coisas, tá? Muito bem. A gente só é muito boa em uma coisa. Uma coisa. Quem aqui nessa sala sabe no que é muito boa? Levanta a mão. Eu vou contar. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis. Quantas pessoas tem nessa sala? Uma 150? Uma 100? É isso. Esse é o tamanho do problema que a gente tem. A gente não sabe. Porque, se souber também, vou ficar com a minha bonzinha bem baixada, porque já pensou o que vão achar de mim. Vão achar que eu sou a pessoa que se acha. É bom, é isso mesmo. A Cris foi ótima aqui. Ela falou, gente, se a gente não se achar, ninguém vai se achar. Esse é o tamanho do problema que a gente tem. É por isso que a gente tem dificuldade. Agora, se eu perguntar aqui no que vocês não são bons e boas, quantos dias eu tenho para responder? Porque eu tenho algumas páginas para escrever sobre isso. Então, é isso. A falta de autoestima, essa síndrome da impostora, de a gente nunca achar que é digna do espaço que a gente tem, e nunca achar que é digna dos elogios. E, Brenda, esse é um tema recorrente. E a Brenda sempre acompanhou adolescentes, enfim, não sei nem há quantas décadas estuda e acompanha adolescentes. E é bem o momento em que se forma, que se constrói. Por isso é tão dramático uma adolescente que cresce, tendo certeza que é feio. O que você viu de mudança nos adolescentes do começo dos anos 2000 para os adolescentes de hoje? Bom... Uau! Uau! Eu vou começar concordando com a Stephanie sobre a questão do ambiente escolar. Na infância e na adolescência, esse é um ambiente extremamente violento para quem não está no padrão que é o padrão dito correto. E aí a gente está falando de todo mundo, a grande maioria das pessoas, porque são poucas as pessoas que estão se sentindo nesse padrão. E por isso, então, nós temos o problema da autoestima em uma superescala. sofre a pessoa que é negra, sofre o homossexual, sofre o que é esquisito, o que é introvertido, sofre a gorda, começa a gordofobia, sofre todo mundo, basicamente. E mesmo a pessoa que é, digamos que o padrão seja loiro de olho azul, mas nem esse padrão no Brasil, porque existem não poucos, mas supondo que seja, essa pessoa também estará sofrendo nesse papel, porque estará sempre perseguindo alguma coisa que ela acha que não é dela. Então, agora voltando à sua pergunta, o que mudou? Na adolescência, no final do século, que a gente trabalhou muito na Capricho, eu era diretora da Capricho, depois trabalhei com a Marina, que era editora-chefe do site, também na Capricho, a gente tinha uma redação que depois veio a ser conhecida como Geração Y. Ela era adolescente naquela época. E é uma geração muito importante, principalmente porque ela nega, ela passou a dizer, eu não quero o modelo de vida dos meus pais, que era o modelo de vida de terceirizar a criação dos filhos e trabalhar feito maluca. Obviamente, hoje a gente continua trabalhando muito, mas a geração X, que foi a minha geração, foi a geração em que as mulheres se lançaram ao mercado de trabalho de forma massiva, e aí elas tiveram que dar conta de todas as coisas que vocês sabem que a gente ainda dá. Então, a geração Y, que foi gestada lá no final do século, ela passou a dizer, eu não quero mais isso, eu quero cuidar melhor da minha família, eu quero ficar próxima dos meus filhos, eu não quero pegar esse emprego que vai comprometer tanto a minha vida pessoal. E, na época, a gente tinha um fenômeno, que era da época, que era a ficada. Foi quando a ficada foi legitimada, foi nessa geração. E aí eu achava muito positivo, porque as mulheres tinham direito a relacionamentos que não eram definitivos, elas podiam ter múltiplos relacionamentos, testar tanto quanto os meninos, mas não era bem assim. Então, a gente sabia que elas continuavam a ser chamadas de galinhas, muitas delas, e ficavam vulneráveis também na questão da autoestima. Essa geração, vamos falar dos centêneos agora, que são esses que nasceram nesse século, no final do século passado, e que hoje têm entre 12 e 16 anos, sei lá. Essa é uma geração que foi impactada, como todos, principalmente pela internet, e, só para falar as coisas positivas, para não me estender muito, o impacto da internet que eu vejo nessa geração foi o fato deles, dos jovens, terem vários outros modelos para se inspirar. Então, a gente tem uma geração que consegue ver muitos movimentos feministas e muitas feministas jovens tendo acesso a uma mídia que não teria na geração anterior, quando as mídias eram decididas por alguns grupos. A mesma coisa em relação aos grupos raciais, ou, enfim, a todos os grupos. E isso eu acho bacana, acho importante que eles possam ter essa coleção de modelos a seguir. Um desses exemplos é a Juliana Romano, que foi a precursora das blogueiras, ela é uma blogueira de moda, falando de moda, de beleza, expondo o seu corpo gordo e com, aparentemente, muita autoestima. Agora, eu queria saber de você, você, enfim, com certeza, nesses últimos dez anos, faz dez anos que você, onze anos que trabalha com isso. é muito bonita a teoria do se aceite como você é. E eu acho que essa é uma mudança que teve. Hoje a gente sabe que a gente tem que se aceitar como se é. Isso é o certo. Como fica na prática? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. E, assim, eu acho que a teoria é muito bonita. Mas eu sempre falo isso, né? A gente não é um processo diário, como o Stephanie falou, não é um processo imediato, é um processo diário de construção, desconstrução e reconstrução, tá? Porque você foi ensinada a vida inteira uma coisa, então você tem que desconstruir tudo que você aprendeu e reconstruir outra coisa em cima. E é muito difícil quando isso é muito relacionado a quem você é. Porque como que você se desconstrói diariamente e se reconstrói ao mesmo tempo que a vida está rolando? Então, assim, Perdão. Então, assim, claro que no começo, falando de moda, foi bem difícil passar por esse processo, mas o que eu percebo hoje é que a gente fala muito sobre processos internos, né? Então, a relação de nós com nós mesmas no espelho. Porém, na prática, é um pouco complicado, e aí tem dois tipos de prática aqui, tá? A prática que eu vou falar, assim, o primeiro é em relação à gordofobia de espaços físicos. Então, por exemplo, para uma mulher gorda, não interessa que ela se ame. Eu me amo muito, o que não quer dizer que eu caiba na cadeira do avião. Então, assim, tem essa questão, eu acho que a gente está numa fase que fala-se muito sobre autoestima e aí é o primeiro passo, para mim, é o primeiro passo para você conseguir reivindicar mudanças. Porque, primeiro, você tem... Eu acredito nisso, né? Primeiro você muda o interno e aí depois você muda o ambiente. Mas, é a mesma coisa, assim, Stephanie se amar não quer dizer que ela não vai enfrentar todos os dias uma guerra na rua. Entendeu? Eu acho que é isso. Mas, assim, eu concordo, a gente tem que se fortalecer bastante psicologicamente, tentar esse processo todo dia, se olhar com mais carinho, entender os nossos pontos fortes, entender que a gente não tem que corresponder às expectativas das outras pessoas, porque, assim, o painel aqui é o que é beleza hoje. E eu acho que a gente, durante muito tempo, foi ensinada a relacionar beleza com a aprovação externa. E acho que o primeiro ponto de partida é você entender que o seu valor não está na aprovação externa. O seu valor está nas coisas que você consegue realizar, no que você consegue promover. Então, quando você começa a entender isso, isso não tem nada a ver com parte estética, tá, gente? Não tem... Eu sou que eu falo isso também. Autoestima é muito pouco parte estética. É claro que a parte estética é o seu primeiro embate, só que isso, claro, pode acarretar em várias outras inseguranças pessoais, mas, quando você começa a se fortalecer, a última coisa que você se preocupa é com o corpo. Então, assim, eu acho que esse é meio que o caminho da evolução. Você perceber que o seu valor não está em detalhes do seu corpo, está no conjunto complexo de características que você é e, claro, que vão ter umas melhores do que as outras. Deu para entender? Eu falei umas coisas enroladas demais. Eu queria falar que, no meu caso, como eu fui muito, mesmo, em vários momentos, tratada como uma mulher feia, uma menina feia. Você é feia, você é feia, você é feia. Aí eu lembro que eu fui para a universidade com essa cabeça de que eu era feia, tentando, em vários momentos, me encaixar, e isso me colocou em vários espaços de vulnerabilidade, enquanto mulher mesmo. E aí, quando eu fui entrando nesse eixo de entender, ler outras mulheres negras, me identificar e falar assim, nossa, não é um problema individual. Tipo, eu não sou culpada por isso. Outra pessoa passou por isso. Então, eu não tenho culpa. Olha só, isso acontece com fulana, isso acontece com ciclana. Foi muito importante. Eu lembro que, a partir desse momento, eu começo a ter menos vergonha de mim mesma, de me mostrar para o mundo. Acho que isso é um processo extremamente relevante nesse momento de recuperar a sua autoestima. E aí, eu lembro que tinha algumas pessoas que estudaram comigo na escola, que elas vinham e falavam assim, agora você está incrível, deu a volta por cima. E essa narrativa muito de filme da sessão da tarde, do tipo, a menina maltratada, aí vem alguém dar um banho de loja maravilhosa, volta para a escola, todo mundo ama ela. E, na real, as pessoas ignoram muito a questão de como isso afeta o seu psicológico. Porque eu posso estar maravilhosa, mas meu psicológico pode estar ferrado. E essa é a coisa que eu fico mais falando hoje, porque a gente também, querendo ou não, quando a gente fala desse momento da exposição, para a nossa geração, a exposição é nas redes sociais. E aí você não sabe para onde isso vai, sabe? Você não sabe quem está vendo. As pessoas se sentem também no direito total de vir falar coisas para você e elas nem te conhecem. Você está a todo momento tendo que lidar com opiniões de pessoas que não te conhecem, que não sabem quem é você, sobre você, sobre por que você está comendo isso, por que seu cabelo está assim, por que sua roupa está assim. E, sendo mulher, de uma forma geral, as pessoas já se dão essa liberdade, de palpitar sobre você. E aí a gente vai caminhando por essas nuances. Ah, mulher negra. Ah, então, assim, eu me sinto no direito, do tipo um direito maior. Eu me sinto essa permissão. E eu sinto que as pessoas têm realmente essa permissão de chegar em mim em alguns espaços e mandar uma letra, assim, total, do tipo, ah, eu acho que você não deveria ter feito isso. Não sei o nome da pessoa. E, provavelmente, ela nunca ouviu a minha voz, mas ela se dá esse direito. Então, trabalhar nossa autoestima também nesse espaço, nessa geração em que a gente está muito disposta, que a gente está lidando com várias coisas, a gente está tentando se encontrar e se encaixar, eu acho que tudo isso não pode ser feito sem também a gente entender a necessidade de uma ajuda, de um auxílio. Eu falo isso muito abertamente, que em algum momento desse processo, eu falei, não, eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso procurar fazer, eu preciso falar sobre, eu preciso pensar sobre, eu preciso refletir sobre. Isso não é ser louca, isso não é que eu tenho problemas. Eu acho que a gente ainda vive num contexto em que, quando a gente fala da questão psicológica, as pessoas sempre entendem loucura, ou esperam que você tenha um surto para você procurar ajuda, e não necessariamente. Eu acho que é muito importante a gente entender e naturalizar isso enquanto mulheres numa sociedade que, a todo momento, a gente está sendo julgada, a gente está sendo encaixada e a gente, invariavelmente, está sendo violentada. Você quer falar? Eu acho legal essa história da rede de apoio. Quando você disse que você precisou de ajuda, a gente está falando de algo que sempre foi das mulheres, as mulheres sempre se apoiaram, sempre viveram agrupadas, mas, hoje, a gente entende a rede de apoio de um jeito um pouco diferente e mais maduro. Eu espero que a gente esteja caminhando por aí. E a rede de apoio que a gente está falando aqui em relação à autoestima é absolutamente importante porque é o olhar do outro para a gente, e é o olhar da outra para a gente, da própria mulher. A nossa autoestima, nas últimas gerações, ela foi um processo de ser referendada pelo olhar da colega, da amiga, da mãe. E, agora, a gente pode fazer isso com um olhar mais... Não é mais generoso, mas menos julgativo. Sabe aquela situação típica que, pelo menos na minha adolescência, acontecia, que a pessoa olha de baixo para cima? E, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fiquei paralisada, porque eu não sabia o que era. Era uma colega de escola que me olhou de baixo para cima, que o meu deveria estar com uma roupa diferente. Eu não sei o que se passou na cabeça dela. Mas eu não entendi aquele olhar. Por que ela me olhou desse jeito? E, a partir daí, você começa a ter dúvidas sobre o jeito que você está vestindo, o jeito que você é, e aí a gente começa a se comparar, e aí a gente cai na armadilha da autoestima, porque a comparação é a pior das ferramentas para acabar com a autoestima, certo? Eu vou fazer uma adenda aqui. Na verdade, eu acho que tem... Tudo tem um dos dois lados. Eu acho que a comparação é uma armadilha quando você usa para se diminuir. Mas eu gosto de comparações. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá, gente? Quando eu comecei há uns anos atrás, ninguém falava de moda plus size, nem uma gorda tinha muita voz aqui no Brasil. E eu encontrei a Flúvia Lacerda, que é uma modelo plus size, que é brasileira e mora lá em Nova York. E agora, agora acho que ela voltou para o Brasil, mas enfim, na época ela morava em Nova York. E aí, eu falo isso, essa comparação foi o que salvou a minha vida, provavelmente. Porque foi uma inspiração, mas foi do tipo, gente, o meu corpo parece com o dela. Era uma comparação. Eu falei, nossa, ela tem um quadril assim, igual ao meu. Cara, e ela é considerada uma mulher bonita, ela é considerada uma mulher poderosa, ela é considerada uma mulher bem-sucedida, coisa que eu nunca achei que poderia ser com o meu corpo. Até então. Até então, eu nunca tinha visto ninguém parecida comigo que fosse bem-sucedida. Logo em seguida, descobri a Oprah, e falei, meu, maravilhosa. E daí, a Flúvia Lacerda foi a minha primeira comparação saudável na vida. Então, eu acho que comparação, quando é para diminuir a gente, é ruim mesmo, é horrível. Eu falo, mano, não faça isso consigo mesma, porque você é única. Mas tem comparações que elas são saudáveis. Que talvez, se você conseguir... É tudo uma questão do olhar, né? É o copo meio cheio, meio vazio. Se você conseguir... Se você tiver afim... Porque eu acho que primeiro a gente tem que estar afim, né? Então, se você tiver afim de ter uma relação mais saudável consigo mesma, o primeiro passo é abandonar as comparações negativas e começar a fazer comparações positivas. Então, assim, eu trabalho há 11 anos com comunicação. Você olhar para mim e falar assim, putz, ela é uma menina gorda, é baixinha. Cara, eu também sou assim. Ali, ó, sou aqui, daqui 11 anos, talvez, sei lá, posso seguir essa carreira, não sei. Então, assim, esse é o tipo de comparação que funciona. Se eu olhar a Stephanie e se inspirar nela, se inspirar e se comparar, ver, poxa, olha só, sabe? Ela usa o cabelo dela natural. Também posso, de repente, usar o meu. Eu lembro que muita gente começou a cortar o cabelo, quando eu cortei o cabelo, e aí eu recebi algumas mensagens do tipo, ah, mas a gente achava que o cabelo tinha que ser longo, né? Porque é também essa estética até global, de mulher negra, cabelão cacheado, até a bunda, porque você tem que ter esse cabelão. E aí eu fiquei, o pessoal estava cortando, e aí eu fui pensando como a gente ainda está no processo de experimentar das coisas mais básicas, que talvez para algumas mulheres já seja uma coisa do tipo, ah, já experimentei tanta coisa e vou fazer essa escolha aqui. Para mulheres negras, eu sinto que a gente ainda está no processo de experimentação, de testar, de tipo, isso fica legal em mim, isso não fica, eu gosto disso, eu não gosto. Acho que é um processo muito rico, acho que as redes sociais auxiliam muito nisso, de você se identificar, mas aí também acho que as redes sociais também te deixam muito vulnerável no sentido da exposição. E aí acho que é sempre contrabalancear todos esses processos. Estou ouvindo vocês duas divas, e eu fico pensando o quanto a gente tem que ser responsável com as coisas que a gente faz. Na Avon, enfim, a Avon é uma empresa que tem 130 anos. A Avon existe antes de existir o Dia Internacional da Mulher. E quando a gente começou a fazer essa discussão, a gente falou, bom, nós somos a empresa da mulher, então a gente empodera as mulheres. Eu falo, gente, ninguém empodera ninguém. As pessoas se empoderam. O nosso papel é dar as ferramentas certas para que as pessoas se empoderem. Quando a Stephanie fala sobre a importância das referências, qual é o papel das marcas de construir referências que sejam para todas as mulheres, que sejam para todas as pessoas? Assim como a gente está falando aqui muito mais sobre mulheres, porque esse é o universo, mas a gente não constrói novos modelos de mulheres se a gente também não fizer uma discussão sobre novos modelos de masculinidade. Porque hoje é quase sinônimo você falar sobre masculino e masculinidade tóxica. É como se ser homem é ser ruim. Isso também não ajuda em nada. Você constrói uma relação que é muito difícil, e ela é sempre difícil, e ela não precisa ser. Acho que a primeira coisa é essa questão. Quais são as referências que a gente está construindo? A outra tem muito a ver com o que você disse, que é se a gente está construindo modelos de beleza, que modelos de beleza e que possibilidades a gente está dando? E isso não tem a ver só com como é que a gente ajuda as pessoas a se reconhecerem bonitas. Tem a ver com como a gente constrói um mundo da beleza, um mundo que cria referências que têm que se encaixar em determinadas caixinhas. Eu falo, eu sempre dou esse exemplo, porque quando nós decidimos engravidar, a gente tomou duas decisões que foram super preocupantes para as pessoas, para a gente estava tudo bem. A primeira foi, a gente não quer saber o sexo dos bebês. Por quê? Porque pouco importa, você é mãe, meu marido vai ser pai, está tudo certo. Não, mas para as pessoas, isso foi o fim. Mas que roupa eu vou dar para o seu filho? Eu falo, gente, qualquer uma. Mas para as pessoas, é o seguinte, se eu desse rosa ou azul, eu ia criar um gay. E aí você fala assim, gente, a gente tem um problema de gênero antes de nascer. O que significa isso? Significa que se nasce um pênis ou uma vagina, e aí eu chamo de menino e menina, quando isso, na vida, for construído de um outro jeito, porque não é meu, não diz respeito a mim. Diz respeito ao outro, mas eu crio uma referência. Aí o outro nasceu no corpo errado. Que corpo errado? Como que a gente constrói as referências do que é certo e do que é errado? Essa questão do cabelo crespo, na minha infância, foi uma questão. Porque assim, de onde vem o cabelo ruim? Vem do ruim de pentear. O cabelo ruim de pentear é o cabelo crespo. Se o cabelo crespo é ruim, o cabelo bom é o... Da onde? Tudo que eu combinar com o meu cabelo, ele topa. Se eu quiser deixar para cima, eu deixo. Se eu quiser deixar para baixo, se eu quiser fazer trans, por que ele é ruim? Da onde vem essa referência? E aí você vai construindo essa referência, e isso vai te dando um lugar que é diferente do outro. E aí eu preciso, bom, eu preciso desconstruir isso, que é isso que você falou. Para eu me reconstruir como bonito, eu preciso desconstruir esse lugar. E aí a responsabilidade das marcas. Para a gente, a beleza que é a sua beleza, a beleza que é a sua cara. E ponto. Mas como você faz isso? A gente, como marca, tem que ter responsabilidade. Não dá para a gente construir qualquer coisa e achar que o mundo para todo mundo é um mundo só para alguns. Se ele é para todo mundo, ele precisa ser para cada um de nós. E esse processo é uma responsabilidade das marcas. A gente não pode ser irresponsável. Esses dias, eu estava lendo para me preparar para cá, aumentou o número de suicídios de adolescentes. E de adolescentes negros, 45% superior. E aí você vai entender por que os adolescentes estão se suicidando. Primeiro, não tem projeto de vida. Não tem um horizonte de para onde eles vão. Não tem uma construção. Então, isso é uma questão que fala assim, eu não existo nesse mundo, esse mundo não cabe para mim. Ponto um. Ponto dois. O lugar que os adolescentes são colocados tem feito uma fragilidade emocional que não se tem musculatura emocional para lidar com as frustrações. O que a gente está fazendo? Que modelo de perfeição a gente está construindo que está dando um lugar que é de tamanha perfeição que ninguém consegue atingir? E aí a perfeição vai criando algumas amarras que são muito difíceis de a gente sair. Porque não existe a perfeição. E a gente fica tentando o tempo inteiro. E a perfeição gera a frustração, a frustração gera a fragilidade emocional, a fragilidade emocional. Esse mundo não é para mim. Então, tem uma responsabilidade que é para além de falar assim, o que eu acho que é bonito, o que eu não acho. A gente está entrando na vida de milhões de pessoas. Isso precisa ser levado em consideração. Senão, a gente acha que está tudo bem, estou fazendo o meu trabalho. E não é assim. E o Instituto faz um trabalho belíssimo, parabéns. Como as empresas fazem 60% do PIB do mundo, elas têm realmente uma responsabilidade e uma capacidade de transformação muito grande. Eu acho que é bacana ouvir alguém que compromete sua marca com as questões reais da sua consumidora. A gente tenta, vamos chegar lá. Mas é isso, é coerência. A gente tenta ser coerente, mas é difícil. Às vezes, a gente... Não, mas já estão fazendo bastante. Eu queria só introduzir mais um grupo aqui, com tantas representações, que é o grupo dos 50 a mais. Ou seja, quando a gente fala em corpo, quando a gente fala em corpo errado, quando a gente fala em imagem, a gente também tem que falar das mulheres que, até pouco tempo, eram consideradas idosas, velhas, e agora estão reinventando a velhice. Vamos ver no que vai dar. Espero que dêem coisa boa. Eu entrevistei uma historiadora de 88 anos há pouco tempo, que eu publiquei no Universo, a entrevista, e ela falava uma coisa que era tão legal. Primeiro, era uma pessoa... Era, não, é uma pessoa muito ativa. Então, ela é muito atípica para a idade, ativa fisicamente, inclusive, cujo maior medo é perder a autonomia. Então, ela faz de tudo. Ela não aceita ajuda para se levantar da cadeira, por exemplo, porque ela diz, eu quero ir até o meu limite de autonomia. E aí ela me dizia, hoje, com 88, eu sou mais nova do que eu era com 50, quando eu me divorciei. Olha, essa comparação faz muito sentido, porque ela se divorciou nos anos 70. E, aos 50 anos, naquela época, as mulheres já usavam aquele casaquinho de cachemir, em cima de um vestidinho. Elas eram velhinhas. Eu tenho 56. Eu não me considero nem mais jovem, nem mais velha. Eu acho que eu sou uma mulher de 56 anos. Mas eu vejo uma geração que é a minha e a anterior, que é a geração baby boomer, que é aquela que foi adolescente nos anos 60, que ela está revolucionando o conceito de velhice. E isso é bárbaro, porque daqui a duas décadas, um terço do Brasil vai ter mais de 60 anos. Então, a gente tem que olhar para eles e tem que começar a celebrar essa nova diversidade de corpos, para que as mulheres se sintam bem com os corpos que, entre outras coisas, a menopausa nos dá. Bom, era isso. Enfim, é isso. Eu acho que é um passo adiante que a gente já sabe que tudo isso é bonito e a gente vê os cabelos brancos e as mulheres assumindo os cabelos brancos e já não se sentindo velhas aos 50, aos 60 anos. Quer dizer, isso nos nossos modelos. Mas assistindo e tentando reproduzir a mesma coisa na vida dos mortais, que não são essas poderosas todas que estão aqui, é um outro passo. Eu acho que já é muito bom reconhecer que a beleza do corpo gordo, a beleza de um cabelo afro, a beleza da mulher mais velha, mas o processo de aceitação é diferente. Queria que a Ju falasse um pouco sobre isso, porque ela tem histórias boas de pessoas que agora precisam se encaixar no que é diferente. Um comentário que mais me faz sofrer quando recebo é quando alguém fala assim, nossa, Ju, eu queria ser como você, estar 100% do tempo bem. Isso me faz sofrer, porque é absolutamente irreal. Ninguém está 100% do tempo bem. E, assim, é muito ilusório a gente achar que, com todas as nossas alterações de hormônio e acontecimentos da vida, a gente vai estar 100% segura de si mesma. Então, o que a Stephanie falou de exposição me dá uma preocupação também, porque é óbvio que você vai compartilhar nas redes um momento que você está bem, que você está feliz. e aquilo que você quer guardar no seu álbum de memórias é aquilo que a gente acaba querendo mostrar para o mundo. Mas eu acho que a gente também tem que fazer um trabalho de conscientização, de discernimento, de saber que aquilo lá é uma fração de um segundo do dia de uma pessoa, e que você acordou ramelenta e cheia de bafo do mesmo jeito como qualquer outra pessoa do mundo, sabe? Então, acho que, assim, é quando a gente fala assim, estamos aqui com mulheres poderosas. Na verdade, somos todas poderosas. Algumas expressam em roupas, outras de outras formas, mas todas somos. Então, assim, eu acho que não tem nada que tenha me feito especial. De verdade, gente. Isso não é falta de autoestima. É realidade. Não fui tocada por Deus e Ele falou você vai ser incrível. Não, não rolou, entendeu? Foi um processo de descobrimento e de certezas que claramente não duram o dia inteiro. Chega a noite, eu só quero morrer na cama também, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a rede social e com a exposição de não achar que existe uma pessoa que conseguiu tudo. Cara, a Ju Romano conseguiu toda a autoestima, ela completou o ciclo, o processo. Não existe. Essa obrigação acaba gerando uma outra culpa. E a mulher já é... Ela nasce já com a culpa de ser mulher. Já nasce com a culpa se ganhou uma roupinha azul. Está errada. Tinha que ser sido rosa, entendeu? A mulher já nasce cheia de culpas. Eu acho que a gente não pode tornar o processo de autoestima e autoconfiança outra culpa na mulher. Isso que eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com comunicação, com comunicação de empresa, quando a gente conversa. É tomar cuidado para não parecer que, tipo assim, nossa, como assim você está em dúvida? A gente é ensinada. A gente não pode ignorar também... Eu vou fazer 30 anos no sábado. E aí? A gente não pode ignorar que eu vivi esses 30 anos. Tudo bem que eu penso isso há 11, então, mas pelo menos 20 anos da minha vida, eu vivi sendo ensinada que eu tinha que ser uma coisa. E só estou há 10 repensando. Então, pelo menos o dobro eu fui ensinar do contrário. Então, como é que eu posso exigir de mim... Como a gente pode exigir de mim ou da outra que tenha a consciência, 100% de consciência, de uma coisa que ela passou a vida inteira sendo ensinada ao contrário, né? Então, eu acho que é isso. O processo de autoestima, de aumento de autoestima e de autoconfiança, ele tem que ser muito pautado em compaixão. Compaixão consigo mesma. É você se olhar com um olhar de mais carinho mesmo e não exigir nem que você seja perfeita, nem que você tenha autoestima e autoconfiança 100%, porque isso não existe, gente. Se alguém conhecer, me avisa, que eu quero muito saber essa pessoa. Eu acho também que, só reforçando o que a Ju falou, eu acho que a gente tem que deixar muito claro a responsabilidade sobre os usos que a gente faz das redes sociais e as responsabilidades que a gente faz, por exemplo, do Instagram, a forma como a gente se pauta em algumas coisas. Não dá para a gente desassociar de algumas figuras, por exemplo, Kim Kardashian. Ela modificou a forma que as pessoas fazem maquiagem. Eu já vi várias mulheres e meninas reproduzindo a mesma maquiagem, reproduzindo o mesmo cabelo, o mesmo jeito de se vestir. De um lado, acho que a gente tem a quebra da ideia da marca e até mesmo da moda convencional pautando qual é o modelo de mulher. Ok, do outro lado, a gente tem um sistema tão opressor quanto em que você tem uma série de pessoas tentando se encaixar, se encaixar, se encaixar num modelo que, por si só, já é artificial. Porque aquela estética que ela e as irmãs têm não é uma estética natural, é uma estética que foi construída a partir de plásticas, a partir de uma série de maquiagens, a partir do dinheiro, inclusive, que ela obtém dessa venda que ela faz da própria imagem. Então, é muito difícil pautar algumas questões, porque a gente tem que entender que esse processo da autoestima e esse processo nosso psicológico, ele é um processo evidentemente psicológico, ele é um trabalho que você tem que fazer. E ele é um processo. Às vezes, você vai se identificar com uma coisa, vai ficar, talvez, até de uma forma não natural, pensando naquilo, querendo ser aquilo, imaginando aquilo, e aí você vai entender o seu processo. Outras vezes, você vai ficar só nessa coisa de ficar enlouquecida sobre algo. Isso pode até te fazer mal. Acho que as redes sociais, a gente precisa começar a ter uma crítica construtiva, principalmente em relação à questão de gênero, às questões femininas, no sentido de como a gente está pautando também o nosso cotidiano. Acho que tem muita gente que acha mesmo que a gente acorda e aí a gente faz a revolução feminista todo dia na esquina. E, tipo, não é verdade. Tem dia que, sei lá, alguém fala alguma coisa e eu estou tão cansada que eu, tipo, meu, não vou responder isso agora. E tem dia que eu quero mandar o textão ali na hora, porque são momentos e eu sou uma pessoa. Acho que tem um processo de desumanizar, que ele é muito evidente nos espaços virtuais. e, no dia a dia, que as pessoas te desumanizam, elas não te dão o que é humano, o que é o sentimento, o que é a dor, o que é o processo. E, quando você é desumanizado já por questões de gênero, de raça, de classe, de corpo, de idade, isso vai te somando. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de desumanização. Você está falando como uma influenciadora. Agora, como público, a gente também vive nesse dilema, nessa busca eterna pela autoestima. Primeiro, a gente pensa a autoestima como beleza, e aí a gente tem os... Começa, que bom, ver padrões diferentes de beleza, posso me encaixar aqui, essa daqui parece mais comigo, quem sabe eu possa ser bem-sucedida. Mas aí, de repente, essas pessoas, nas redes sociais, têm uma vida tão maravilhosa que aí a sua questão de autoestima deixa de ser a beleza e passa a ser o sucesso, o lifestyle, todas essas viagens que eu não faço, todas essas comidas que eu não como. A gente nunca vai conseguir ter autoestima, Brenda? Que pergunta que você deixou para mim? Eu vou encerrar. Tá. Eu vou encerrar só com essa pergunta. Eu concordo com a Stephanie. Eu acho que tem... A gente precisa ter cuidado, não só com a responsabilidade nas redes sociais, de não se tornar totalitário, de mandar. Você tem que... Então, agora, uma pessoa que é negra, uma mulher que é negra tem que se comportar dessa maneira, uma mulher que é gorda tem que se comportar dessa maneira, a gente tem que tomar cuidado para não deslocar o julgamento para o outro lugar, que é o contrário do que a gente estava procurando. Mas a questão da autoestima, se a gente vai levar o pé da letra, a gente está falando, na minha crença, quando a gente estava na capricho, quando eu estava na capricho, uma resposta clássica que a gente dava para a adolescente é seja você mesma, quando ela falava que ela estava insegura. E hoje eu reconheço que era um objetivo muito difícil para uma adolescente que está buscando a sua identidade, está colando um monte de coisas para ser ela mesma. Agora, nessa idade, o que eu acho que é bacana é o fato de a gente começar a encontrar o que a gente é, quem a gente é. Porque aí não é só uma questão de beleza, nem uma questão só de modelo na carreira, mas, assim, o que sou eu na vida que foi me dada ou que eu nasci e assumi, e o que é que eu vou fazer nesses anos que me restam, que ainda tem muitas décadas pela frente. Esse, o que eu sou, que é fruto da maturidade, da tentativa e erro, eu acho que o truque dele, o que ele nos dá de bom e como a gente chega a ele, é a liberdade. Então, acho que a liberdade fala de tudo isso, ela explica tudo isso que a gente está falando. Quando você se sente livre, você não precisa responder a uma expectativa, a um julgamento, a uma referência, a uma imagem, aí você tem autoestima. Você é o que você nasceu para ser. Isso aí. Obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Vamos sair mais inspiradas hoje. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.